A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. E o nosso Vinícius na técnica. Vamos nós juntos, dando continuidade aqui ao nosso estudo, no capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, capítulo que trata do método. Semana passada, conversamos muito sobre a questão da ciência, por Allan Kardec designar o Espiritismo como uma ciência nova. E essa confusão que se gera aí, por parte de alguns companheiros do movimento espírita. Então, uns querendo que seja uma religião do modelo tradicional, outros querendo que seja uma ciência que afaste Jesus. Foi um programa bastante interessante. Se você não pôde escutar, é só você ir no nosso site, radiorio-riode-janeiro.digital. Vai lá nos programas, né? Programa Luz na Penumbra. E você vai poder ouvir o Reprise. Ou você vai direto ao YouTube. E dá o like aí, o Paulo Renato está lembrando. Lá no YouTube, você tem a nossa playlist, né? Dentro da Rádio Rio de Janeiro. Você vai no YouTube, digita Rádio Rio de Janeiro, entra na rádio, vai lá na playlist, procure o programa Luz na Penumbra, dentro da playlist. Esse programa vai sempre ao ar às terças-feiras. É só olhar pela data. Já que o Luz na Penumbra é o estudo de todas as obras de Allan Kardec. Então, você vai ter, inclusive, estudos de obras subsidiárias, como a própria Revista Espírita, o livro Obras Póstumas, o livro que é o Espiritismo. Então, você tem que procurar pela data. Então, o Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, é toda terça-feira. Procura pela data e você vai encontrar lá o nosso programa de semana passada e poder ouvi-lo novamente. Foi bastante interessante aí essa questão da ciência e da religião, como o Espiritismo era visto por Allan Kardec e como ele sugeria que nós deveríamos estudar a doutrina nesse aspecto. Então, vamos dar continuidade. Capítulo 3, item 32. Então, diz Kardec, ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao grassejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Impressionante, realmente. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que a forma. Vêm na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que, mesmo quando esses fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia, que só ela resolve problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam, ou explicam mal. O meu caso foi mais ou menos isso, né? Eu conheci a doutrina, não pelo fenômeno, eu conheci a doutrina pelo estudo mesmo. Eu tinha muitas dúvidas em relação a Deus, em relação à vida, às coisas que eu observava. Apesar de jovem, eu já tinha essas preocupações. Eu já tinha passado pela igreja católica, a igreja evangélica. Eu ficava observando e não encontrava as explicações racionais que eu buscava. Até que um dia, eu entrei num centro espírita, a história é longa, estou aqui resumindo. Tinha uma companheira fazendo uma palestra. Eu nem sabia o que era espiritismo. Eu pensei que eu estava dentro de um terreiro de Umbanda. Apesar de eu notar que era diferente, que eu já tinha tido num terreiro de Umbanda. E aí eu achei estranho, porque era um centro que não tinha ninguém de branco, não tinha tambor. E aí eu perguntei à senhora da recepção, não tem tambor, não tem nada aqui. E aí ela riu, ela falou, não, meu filho, aqui não tem isso não. Você faz o seguinte, sobe, assiste a palestra e depois vai tomar um passe. Aí eu falei, bem, passe, lá na Umbanda tinha, então eu sabia o que era mais ou menos o passe. Aí eu subi, tinha a companheira lendo. Eu me lembro disso até hoje, eu tentando ver qual o nome do livro. Eu ficava olhando assim, e aí quando ela virou para mim, estava escrito o livro dos espíritos. Ali eu comprei o livro e comecei a ler naquela noite, acho que eu não dormi aquela noite, lendo aquele livro. E, como diz Kardec, através da filosofia do estudo, eu encontrei as respostas. Então, mesmo que eu não visse nenhum fenômeno, para mim não ia fazer diferença nenhuma, porque o Espiritismo, para mim, foi a única coisa que me explicou racionalmente aquilo que eu não encontrava explicação, nem mesmo dentro dos filósofos aqui da Terra, da própria ciência. Explicações sobre por que nascem pessoas em condições tão degradantes, crianças com patologias que os próprios médicos se espantavam, por que pessoas boas sofrem tanto e, às vezes, pessoas más prosperam. Que Deus é esse? Só o Espiritismo me trouxe racionalmente, dentro da filosofia, essa explicação, Maria de Fátima Miranda. É, você já buscava no campo das ideias, né? Das ideias. Não precisei ver nenhum tipo de fenômeno. Aliás, se eu visse o fenômeno, eu não ia entender nada. Então, tanto é que eu tinha passado antes pela Umbanda, não Umbanda propriamente, mas uma companheira que era umbandista, que dava consultas e que me ajudou bastante. Seria eternamente grato a esses Espíritos que atuam na Umbanda. Mas, como não havia muito estudo ali naquele local, era mais o fenômeno, apesar de eu ter sido muito auxiliado, eu não entendia nada. Então, o fenômeno por si só, se você não tem o conhecimento prévio da teoria, como diz Kardec, você vê, mas você não entende. Eu perguntava ao Espírito, mas quem é você? Como é que você sabe o que está passando na minha vida? Aí o Espírito falava, porque eu te acompanho. Aquilo para mim não tinha sentido. Como ele me acompanha? Quando eu perguntava, onde é que a senhora vive? É ao vivo no Cruzeiro das Almas. Onde é que fica? Eu ficava fazendo perguntas ao Espírito, que carinhosamente me respondia, mas não tinha como o próprio Espírito aprofundar, porque eu não tinha base para entender. O que eu precisava naquele momento era de ajuda, de consolação, de acolhimento. Isso eu recebi, muito. Quando eu peguei o Livro dos Espíritos e estudei, aí tudo começou a se encaixar. Renato? É, justamente. Me parece que você fazia as perguntas certas. Mas não tinha base para receber a resposta. Isso, mas para a sua necessidade. Mas me parece que o caminho seja esse. Não é só esse, mas seja esse. Na medida em que começamos a questionar, fazer as perguntas dentro do nosso nível de evolução, corretas, isso demonstra um certo grau de maturidade espiritual. Significa que nós, entre aspas aí, já esgotamos a série de aprendizados que deveríamos fazer em uma posição evolutiva anterior. Quem começa a fazer as perguntas certas está naquele ponto de transição em que deve mudar de ciclo. Na escola, tem-se assim. Quando se chega a um nível de aprendizado que determinada série favorece, naturalmente a pessoa busca outra ou é levada para outra série. Então, as perguntas certas foram feitas e amadurecidas. Porque não basta fazer a pergunta certa. É preciso amadurecer a necessidade das respostas às perguntas certas. Por isso que muitas vezes nós nos angustiamos porque nos parece que a resposta àquelas perguntas não vão vir nunca. E nós criamos um estado emocional de ansiedade prejudicial ou uma ansiedade negativa. Porque desejamos resposta àquelas perguntas e desejamos no tempo que nós determinamos. Mas esse tempo não nos pertence. Pertence a Deus. Então, Deus aguarda que a vontade seja firme. Como diz lá as questões a partir da 907 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre as paixões e tal. Então, não basta o querer. Porque o querer pode ser precipitação, curiosidade. É preciso amadurecer o querer. Esse querer tem que ser firme na nossa alma de modo que a gente possa obter aquilo que deseja. Então, os benfeitores que nos acompanham, eles sabem o momento certo a resposta que deve ser dada. Então, quando começamos a perguntar e temos a paciência de esperar as respostas, não parar de perguntar, mas a paciência de acolher as respostas no tempo certo, no tempo certo elas vão vir e atendem as nossas necessidades, não a dos outros. Determinados fatos foram suficientes para nos convencerem e a razão. Mas a outras pessoas, aqueles fatos que nos convenceram não não sensibilizam a outro que está no caminho ainda de procurar de amadurecer para fazer perguntas. Então, como você mesmo falou, Eduardo, às vezes nós vamos somos favorecidos por alguma assistência espiritual e nos confortamos com essa assistência e não desejamos mais nada do que aquele conforto. E voltamos tantas vezes quanto a sentirmos necessidade para buscar aquele conforto daquele consolo. Então, nesse campo do amadurecimento, da inteligência, da razão, nós saímos tão vazios quanto entramos. E os recursos ali emprestados no campo do consolo, de alguma assistência até a saúde, esses recursos se esgotam em breve tempo e nós voltamos a buscá-lo. Porque sentimos a necessidade dele como uma pessoa dependente de qualquer vício. Quando obtém aquilo que vai atender o seu vício, ela fica pacificada, fica de alguma forma tranquila, mas aquele uso vai gastar o que ela tem. Então, ela vai buscar mais. A insaciedade, né? Bem, então, às vezes, nós agimos assim também no campo religioso, no campo filosófico. Buscamos a casa espírita, da doutrina espírita, para um atendimento de mais emergência, mas não nos interessamos em saber o que está gerando a doença, né? Para combater as suas causas. Então, me parece que você estava na hora certa, no ponto certo de amadurecimento espiritual para obter a resposta adequada. até a resposta que ele buscava naquele momento ia sair do contexto onde ele estava. E ele sabia, quem estava acompanhando ele sabia aonde ele ia chegar e o momento certo de receber as explicações. E, às vezes, a precipitação, como diz o Espírito Joana de Ângeles, altera o destino. Então, os benfeitores amigos, eles nos acompanham, nos confortam e nos incentivam a paciência. Aguarde, tenha paciência que a resposta vai chegar. Como o Chico Xavier, quando necessitava de um emprego regular, porque tinha família grande para ajudar, o benfeitor Emmanuel falou para ele, não se preocupe, estamos cuidando disso. Mas demorou um pouquinho para aparecer o emprego que o Chico necessitava. Então, é preciso continuar buscando, continuar procurando, mas com algum grau de tranquilidade, como dizia o próprio apóstolo Tiago, nós temos lá diluído na obra do Paulo, de São Paulo, da igreja. Nós temos diluído lá a questão da paciência. Quando se espera, se espera com paciência. E a esperança é a certeza, dizia Paulo, a esperança é a certeza daquilo que não se vê. Então, eu não vejo o que vai ocorrer, mas eu tenho certeza que vai ocorrer. Então, nesse sentido, é aconselhável para todos nós aguardar com paciência aquilo que nós, que parece a nós ser bom, ser útil. e se não recebermos aquilo que nos parece bom ou útil no tempo que nós estabelecemos, é porque está fora do tempo. O tempo não é bem aquele que nós queremos. E, às vezes, o fato se dá de uma forma também, como diz a própria Allan Kardec aqui nas nossas leituras, o fato se dá de uma forma diferente daquela que nós o aguardávamos. Então, você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra, estamos estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec no seu capítulo 3, que trata do método. Estamos no item 32. Vamos agora ler o segundo parágrafo desse item 32. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda e do Paulo Renato. Diz Allan Kardec quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas antes de ouvirem falar das manifestações tinham a intuição desta doutrina que não fez mais do que lhe dar corpo, conexão às ideias. Kardec, inclusive, ele inicia lá o livro Evangelho segundo o Espiritismo trazendo a contribuição valiosa, filosófica de Sócrates e Platão, Paulo Renato, mostrando exatamente que as ideias, de certa forma, elas já existiam. A doutrina veio lhes dar corpo em forma de doutrina com explicações racionais, atualizadas ao contexto da época que nós vivemos. É isso mesmo. Alguns consideram que Allan Kardec inventou, criou a doutrina espírita, mas Kardec é claro nesse sentido. Ele disse que o Espiritismo não pertence a ninguém, não surgiu da cabeça de ninguém e ele por si só não é uma revelação. Isto é, Kardec não foi simplesmente um anotador em que Deus ou os Espíritos superiores tivessem ditado alguma coisa e ele escrito e trazido, materializado de uma doutrina, não é isso. A doutrina espírita é fruto de observação. Os fatos se davam em todos os lugares à época, como se dão hoje e diversos homens de ciência e homens curiosos observavam os fatos e analisavam segundo seu próprio critério. Então, Allan Kardec não, repito, não se alvorou, não se se deu o título de fundador do Espiritismo porque ele mesmo diz que os elementos que constituem a doutrina espírita e seus elementos básicos justamente estão diluídos em toda a cultura antiga, inclusive a própria ideia da reencarnação que ela não é nova e quem estuda minimamente sabe disso. Então, nós vemos a própria doutrina socrática embora Sócrates mesmo não tenha deixado nada por escrito mas os seus discípulos continuadores registraram o seu pensamento os seus ensinos assim como aconteceu com os apóstolos Jesus não deixou nada escrito os apóstolos que foram testemunhas dos fatos registraram lá de uma forma sintética mas houve um registro então a doutrina espírita nesses pontos básicos dela ela realmente existe de toda eternidade desde que o homem é o homem digamos desde que o mundo é mundo então nós observamos essa linha de continuidade do ensino não do ensino espírita propriamente mas do ensino que Deus estabeleceu para o progresso da humanidade então em todas as épocas houveram homens e doutrinas que trouxeram as leis de Deus atendendo ao nível de evolução e de compreensão do filho de Deus em determinado ponto em determinado nível de evolução em determinado nível de compreensão então nós observamos no antigo chamado antigo testamento no novo testamento e agora com a revelação espírita com a doutrina espírita nós vemos essa linha a mesma linha de progresso em que o ser humano está inserido em cada trecho dessa estrada ou dessa linha nós temos os grandes missionários que humanos chamam de marcos são os marcos que dão referência àqueles como nós que sem esses marcos nós estaríamos perdidos então Deus na sua misericórdia permite a vivência a reencarnação de espíritos que se colocam nessa condição de marcos de referências para que nós façamos o nosso progresso espiritual de uma forma mais segura com menos danos para nós mesmos no que de respeito ao espírito e aí cada povo independente da sua cultura tem essa referência isso mesmo cada um de nós tem um instrutor ou condutor de que necessita não o que merece mas o de que necessita isso que a gente tem que estar atento não há descontinuidade do ensino a doutrina espírita realmente toma na expressão de Allan Kardec toma das mãos dos antigos profetas dos antigos sábios toma-lhes das mãos o conhecimento e como lembrou o Eduardo dá uma vestimenta nova àqueles ensinos de forma que a gente possa progredir prosseguir o nosso aprendizado com aquelas verdades antigas acrescentadas de algum valor novo mas com um investimento apropriado aos nossos tempos no tempo da tecnologia no tempo do uso da razão e um outro ponto importante que Kardec destaca aqui algumas pessoas se sentem incomodadas quando a instituição espírita que elas frequentam não tem reunião mediúnica e Kardec deixa claro que quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que você poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir a base da doutrina não são as manifestações a base do espiritismo é a sua filosofia eu não sou espírita porque eu vi espírito primeiro que eu nunca vi espírito ou porque eu participo de reunião mediúnica eu sou espírita pela doutrina pela teoria é porque o objetivo da doutrina não é formar médios mas homens de bem entre uma reunião mediúnica e evangelização se tiver que escolher o ideal é a evangelização não há dúvida agora a reunião mediúnica por conta do psiquismo desalinhado daqueles que se reúnem lá se faz necessário porque sem essa drenagem através do intercâmbio mediúnico seria loucura na convivência a prática mediúnica é uma oportunidade de tratamento para o médium sobretudo é uma terapia Renato é interessante apontar aí que embora não tenha dentre os encarnados essa prática propriamente mediúnica mas isso não exclui a interferência espiritual constante permanente nos seus membros exatamente esse exercício mediúnico ele se dá naturalmente continuamente e dependendo dos interesses da casa dos trabalhadores de uma forma promissora de uma forma que leve a casa a melhorar a sua qualidade de trabalho e leve ao médium em si ao seu desenvolvimento espiritual inclusive o aperfeiçoamento dessa sua sensibilidade mediúnica em que ele perceba o mundo espiritual cada um no seu nível cada médium no seu nível de percepção mas perceba o mundo espiritual de uma forma mais ou menos clara e o próprio Allan Kardec fala aqui no capítulo 29 do livro dos médios das reuniões e das sociedades espíritas no item 347 quando ele fala sobre os grupos recém-criados se veem às vezes tolidos em seus trabalhos pela falta de médios estes não há negar são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas mas não constituem elemento indispensável e for a erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer aí ele vem falando mais aqui no item 347 é isso aí chegamos ao fim de mais um programa agradecendo a todos vocês por estarem junto conosco obrigado Renato Marias Fátima Miranda Vinícius da Tecnica e a vocês prezados amigos ouvintes semana que vem estaremos de volta se Deus quiser você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com estudo de O Livro dos Médiuns na apresentação de Eduardo Araújo A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra e agora com vocês Amaury Santos e Astênio Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868 Olá meus amigos meus irmãos queridos muita paz estamos aqui novamente eu Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira com o nosso irmão Jefferson na sonoplastia para continuarmos analisando a Revista Espírita Números Pares 1858 a 1868 e nós terminamos um tema muito interessante que é sobre outros planetas a vida em outros planetas as condições de vida as condições de vida e o Astênio agora vai adentrar está aí numa área interessante novo tema nós estamos na Revista Espírita de março de 1868 1868 1868 a gente só vai entrar daqui a 10 anos mas aí vamos lá é verdade hoje nós começamos uma matéria publicada por Kardec na Revista Espírita de março de 1858 intitulada Confissões de Luiz XI ele está se referindo ao rei Luiz XI obviamente que alguém poderia perguntar esse Luiz porventura seria o São Luiz porque o São Luiz foi um rei também não o São Luiz era o Luiz IX que eu saiba então esse daqui é o Luiz XI e aí vem o primeiro artigo porque virão depois outros artigos a respeito das Confissões do Luiz XI nesse primeiro artigo então tem um subtítulo Kardec coloca assim história de sua vida ditada por ele mesmo a senhorita Hermance Dufour Hermance Dufour isso então a Hermance Dufour era muito jovenzinha então ela estava aqui sei lá com torno de 14 anos de idade e aí as obras mais densas da época eram psicografadas pela Hermance Dufour eu até hoje os médios atuais ou o médium atual porque me parece que é um só que diz que psicografa Hermance Dufour eu tenho sérias dúvidas se de fato é Hermance Dufour bom mas aí Kardec coloca o seguinte falando da história de Joana Dark ditada por ela mesma da qual nos propomos citar diversas passagens dissemos que a senhorita Dufour havia escrito da mesma maneira a história a história de Luiz XI então ela escreveu a história de Luiz XI obviamente Luiz XI escreveu a sua própria história através dela depois que ela já tinha psicografado uma obra de vulto que foi a história de Joana Dark então digamos que se a Hermance Dufour fosse médium hoje esses grandes romances do Emmanuel provavelmente seriam escritos através dela porque era uma característica dela aí prossegue esse trabalho um dos mais completos do gênero então o gênero aqui parece que é biografia porque a vida é história não é isso? então esse trabalho um dos mais completos do gênero contém documentos preciosos do ponto de vista histórico então tudo isso é importante e nós espíritas devemos assim dar um grande valor porque estão entre as milhares de provas de que a morte não existe de que a mediunidade realmente é alguma coisa séria então você vê assim o Luiz Onze através de uma menina que era a Hermance Dufour traz uma série de informações do passado que ela não tinha como ter aquela informação de jeito nenhum e eram informações que poderiam ser confirmadas depois por qualquer investigador e que foram e que foram e que no caso foram então foi assim nele nesse trabalho Luiz Onze revela-se o profundo político que conhecemos mas além disso dá-nos a chave de vários fatos até hoje inexplicados então não só ele permanece com seus valores de político mas vários fatos que eram conhecidos na história mas que não tinham explicação na história passaram a ter explicação a partir desses relatos do próprio do próprio então do ponto de vista espírita é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos então por que Kardec está falando trabalho de fôlego um grande volume porque normalmente você tem uma página psicografada algumas páginas psicografadas agora isso aqui ele vai informar logo em seguida em poucos dias ela psicografou essa obra volumosa a respeito das confissões do Luiz Onze qualquer um de nós se fôssemos grandes escritores demoraríamos alguns anos para escrever uma obra dessa se fosse fruto das nossas pesquisas das nossas investigações demoraríamos alguns anos para escrever uma obra dessa ela escreveu em alguns dias a nossa irmã do Força na atualidade seria o Chico assim em termos de papel psicografia seria o Chico isso é então foi assim a esse respeito duas coisas são particularmente notáveis a rapidez de execução ele coloca entre parênteses 15 dias foram suficientes para editar a matéria de um grosso volume então isso é importante a gente verificar que não era a criação dela da menina do Força porque em 15 dias escreveu um grande volume sobre assuntos totalmente estranhos a ela e em segundo lugar a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre então Kardec chama a atenção para dois aspectos que ele considerou notáveis um seria esse de ela em apenas 15 dias escrever uma obra tão grande tão volumosa e outra a capacidade do espírito de manter na sua memória tantos detalhes da sua vida terrena da sua última vida terrena porque a gente mesmo imagina se alguém pede a gente para a gente escrever hoje uma biografia da gente provavelmente depois de 10 páginas acabou é porque a gente até tem coisas que já estão inconscientes sim é verdade mas como ele era um espírito aquilo vem tudo vem tudo e ela era uma menina é uma prova fantástica da capacidade mediúnica dela em relação ao conhecimento porque ela só tinha 14 anos e ela estava ela estava passando através da mediunidade a existência de uma pessoa que viveu muito mais tempo é Kardec até mais mais a frente ele comenta que obviamente que para a família da irmã se do for seria mais vantajoso dizer que foi ela mesmo que escreveu a obra e não o espírito Luiz Onze a fama dela seria muito maior seria uma verdadeira gênia exatamente tá certo então fala assim bom aos que duvidarem da origem desse trabalho e o creditarem a memória da senhorita do for responderemos que seria preciso com efeito da parte de uma menina de 14 anos foi quando ela escreveu a obra uma adolescente sim uma memória bem fenomenal e um talento de precocidade não menos extraordinário para escrever de uma assentada uma obra dessa natureza mas supondo que assim o fosse ou seja que ela tivesse realmente esse talento de precocidade essa memória fenomenal né mas supondo que assim o fosse perguntamos onde essa criança teria aurido as explicações inéditas da nebulosa política de Luiz XI e se não teria sido mais conveniente a seus pais atribuir-lhe o mérito entendeu ela ganharia muito dinheiro com uma obra dessa se fosse dela mesmo mas sendo dos espíritos ela não poderia ganhar nada né dai de graça o que de graça recebesse exato né então a gente vê assim e uma vez que não existia fonte de pesquisas para essas informações ainda que ela tivesse uma memória fenomenal onde ela foi pesquisar isso né ela não era uma princesa né ela não vivenciou nada com ele é verdade no palácio é aí prossegue Kardec diz o seguinte das diversas histórias escritas por seu intermédio da Irmã Sidufo né sim das diversas histórias escritas por seu intermédio a de Joana Dark é a única que foi publicada né então ela psicografou diversas obras históricas né desse estilo aqui mas foi levada a publicação por enquanto somente a de Joana Dark e essa menina ela era realmente fantástica né porque muitas das respostas que nós temos no livro dos espíritos foram recebidas através dela ela trabalhava muito né cara trabalhava muito e aí por isso que eu falo assim essas obrinhas que estão aí hoje dizendo que é do espírito Irmã Sidufo vamos ler com um pouquinho mais de cuidado porque exatamente né porque aí entra o que você falou no início se ela quisesse né na época né ela seria uma grande romancista etc não precisava dizer que era mediunidade agora provavelmente os espíritos abandonariam também ela não conseguiria escrever nada exatamente e hoje pessoas se utilizam disso né pra dizer que a obra é da irmã quem já leu né e você já tem essa você falou assim tem muita coisa que eu tenho dúvida não é porque você vê que tem fragilidade que ela não tinha sim a gente vê numa dessas obras aí modernas né atribuídas ao espírito Irmã Sidufo uma grande vaidade do espírito né em que é como se dissesse assim olha tudo que surgiu em doutrina espírita até hoje foi só um treinamento o espiritismo de verdade surge a partir de agora nesse movimento que está sendo de algum modo liderado por Irmã Sidufo me chega a soar ridículo isso né mas vamos lá fazemos votos porque as outras o sejam logo né sejam publicadas né e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto mais difundidas se acham hoje as ideias espíritas extraímos da de Luiz XI a passagem relativa a morte de bom está escrito Charolais eu vou ler como Carolé deve ser algo parecido com isso né então extraímos dessa biografia de Luiz XI a passagem relativa a morte do conde de Carolé esse conde Carolé então é conhecido na história do tempo do Luiz XI das relações do Luiz XI então Kardec está extraindo isso por causa dos detalhes que tem aqui e que seriam impossíveis de serem conhecidos pela médium então prossegue Kardec dizendo o seguinte os historiadores os historiadores defrontam-se com o fato histórico de que aqui ele abre aspas Luiz XI deu ao conde de Carolé a tenência geral da Normandia fecha aspas então os biógrafos terrenos de Luiz XI afirmam que ele deu a esse conde aqui a tenência geral da Normandia confessam não compreender porque um rei que foi tão grande político haja cometido tão grande falta então eles não conseguem entender porque eles consideram que foi uma grande falta um grande erro o Luiz XI ter dado a tenência da Normandia a esse conde que certamente não merecia por uma série de razões então não tinha nenhuma razão aparente desse favor dado pelo Luiz XI a esse conde e o Luiz XI vem a explicar através da médium esse episódio entendeu a importância ele fala assim as explicações dadas por Luiz XI são difíceis de contradizer visto estarem confirmadas por três episódios de todos conhecidos quais são os três episódios de todos conhecidos a conspiração de Constaim a viagem do conde de Carolé em seguida a execução do culpado e enfim a obtenção por esse príncipe da tenência geral da Normandia província que reunia os estados do duque de Borgonha inimigos sempre ligados contra Luiz XI então Kardec que conhecia a história de Luiz XI a história dos biógrafos encarnados de Luiz XI está colocando que essa parte da explicação do Luiz XI desencarnado lança luz sobre aquilo que não se entendia na história desse contexto todo aqui e ele prossegue dizendo o seguinte Luiz XI assim se exprime agora então Kardec abre aspas novamente para poder colocar frase do próprio Luiz XI nessa obra psicografada por essa médium então disse então agora o próprio Luiz XI escrevendo o conde de Carolé foi gratificado com a tenência geral da Normandia e com uma pensão de 36 mil libras era grande imprudência aumentar dessa forma o poder da casa de Borgonha embora essa digressão nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra embora essa digressão nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra creio dever indicar os motivos que me fizeram agir assim então a gente viu ainda há pouco que os biógrafos de Luiz XI os historiadores não entendiam porque ele teria praticado esse ato de dar esse governo da Normandia a esse conde então ele está ele mesmo diz assim que seria uma grande imprudência e ele quer explicar porque ele praticou essa imprudência então teve um motivo aquela questão dos bastidores ele tinha um motivo forte para poder ainda mais que ele que o Luiz era político isso é então ele fala assim há algum tempo bom aí esse estudo aqui está dentro das palavras do Luiz XI então o Kardec abriu aspas não fechou aspas ainda ele fala assim há algum tempo depois de seu retorno dos Países Baixos o Duque Felipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo o conde de Carolé amava verdadeiramente seu pai apesar dos desgostos que lhe havia causado é verdade que seu caráter ardente impetuoso e sobretudo minhas pérfidas insinuações poderiam desculpá-lo cuida dele com uma afeição toda filial e não deixa nem de dia nem de noite a cabeceira de seu leito obviamente que somente aqueles que estudaram a vida do Luiz XI sabem exatamente do contexto em que isso aqui está acontecendo a gente pode ter alguma dificuldade por não conhecer a história do Luiz XI não só dele mas dos acontecimentos históricos da época o perigo do velho Duque me levava a sérias reflexões então tudo isso ele está querendo explicar porque que ele deu o governo da Normandia para esse conde aqui então o perigo do velho Duque me levaram a sérias reflexões eu odiava o conde então esse conde para quem ele deu o governo ele gostava ao contrário eu odiava o conde e acreditava ter tudo a temer dele aliás não tinha senão uma filha de tenra idade o que ocasionou após a morte do Duque que parecia não dever viver muito tempo uma minoridade que os flamengos sempre turbulentos teriam tornado extremamente tempestuosa então estou lendo a história como nós falamos ainda há pouco não vamos entender perfeitamente por não conhecermos exatamente a história mas o que interessa é o que virá depois da explicação dele ele fala assim eu poderia ter me apoderado facilmente se não de todos os bens da casa de Borgonha ao menos de uma parte seja disfarçando essa usurpação com uma aliança seja lhe deixando tudo quanto a força tem de mais odioso então podia tomar através da força havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Carolé a ideia de um crime aliás não me chocava mais então o danadinho era capaz de qualquer coisa gente ótima na época isso é o Luiz Onze então ele fala assim consegui seduzir o copeiro do príncipe então está vendo como é que as coisas acontecem consegui essa era a explicação que a história não tinha ninguém sabia que ele tinha seduzido o copeiro do príncipe mas é interessante não é como tudo é por trás dos panos e essas coisas não aparecem na história isso consegui seduzir e certamente isso aqui só foi permitido essa mensagem porque era coisa do passado muito remoto que não tinha problema revolver agora porque se fosse coisa da história recente ele não seria autorizado a escrever não com certeza então consegui seduzir o copeiro do príncipe Jean Constain a Itália de algum modo era o laboratório dos envenenadores foi para lá então para poder envenenar pega o copeiro não é isso então vamos lá só esse parágrafo então por hoje consegui seduzir o copeiro do príncipe Jean Constain a Itália de algum modo era o laboratório dos envenenadores foi para lá que Constain enviou Jean Divi que havia conquistado graças a uma soma considerável corrupção a qual deveria ser ele paga quando retornasse Divi quis saber a quem se destinava o veneno o copeiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Carolé quer dizer que era para o veneno era para matar o conde de Carolé depois de ter dado conta de sua tarefa Divi apresentou-se para receber a importância prometida então Divi era fornecedor do veneno apresentou-se para receber a importância prometida mas longe de lá pagar Constain o cobril de injúrias recebe o veneno aquele encomedor na hora que ao invés de pagar ainda ainda reclamou ainda injuria o outro ainda ainda bem que nós não temos isso mais não temos furioso com essa recepção Divi jurou vingar-se foi encontrar-se com o conde de Carolé confessando-lhe tudo que sabia que ele ia ser envenenado parece uma novela Constain foi preso e conduzido ao castelo de Ripemonte o medo da tortura o fez confessar tudo exceto minha complicidade complicidade de Luiz Ones porque ele então o medo da tortura o fez confessar tudo exceto minha complicidade talvez esperando que eu intercedesse por ele exatamente para não é é rei eu vou guardar esse trunfo isso eu vou poupar porque ele sabe que eu estou protegendo ele e ele vai me ajudar bom já se achava no alto da torre local destinado ao suplício e já se preparavam para o decapitar quando externou o desejo de falar ao conde então como o reino fez nada contou-lhe então o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa apesar do espanto e da cólera que experimentou o conde de Carolé calou-se e as pessoas presentes não puderam fazer senão conjecturas vagas fundadas nos movimentos de surpresa que o relato provocou que o rei estava por trás o rei estava por trás da tentativa de homicídio do envenenamento sim malgrado a importância dessa revelação Constanho foi decapitado e seus bens confiscados mas restituídos a sua família pelo duque de Borgonha então a gente já pode a gente vai concluir no próximo encontro da gente mas a gente já pode verificar aqui que o por que que ele recebeu o governo porque ele soube que o rei queria envenená-lo e ele era um conde diferente do outro que era um copeiro então agora para a gente esquecer essa história entendeu é isso aí então olha amigos nós vamos dar continuidade porque até eu estou curioso para saber a história do Luiz Luiz Onze Luiz Onze e vamos dar continuidade no próximo na nossa próxima reunião e terminamos por aqui eu Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira acompanhado do nosso irmão Jefferson muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Música Amém.